Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff acaba de deixar o Palácio da Alvorada rumo à base aérea de Brasília, onde vai embarcar para Belo Horizonte. Às 11h45 da manhã, em São João del Rey, ela participa do anúncio dos projetos selecionados para o PAC Cidades Históricas. Os investimentos somam quase 2 bilhões de reais. No mesmo município, ela concede entrevista coletiva a emissoras locais de rádio. O retorno da presidenta à Belo Horizonte está previsto para 2 horas da tarde. Em seguida, ela embarca para Brasília. E aqui no Palácio do Planalto, nesta manhã, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, vai apoiar a parceria entre a Petrobras e o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para que o Brasil alcance até 2015 os objetivos do desenvolvimento do milênio. Esta parceria vai resultar em investimento da Petrobras no projeto de cerca de 8 milhões de reais. E nesta manhã, às 9h30, aqui em Brasília, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciam o resultado do novo monitoramento dos planos de saúde em todo o país. Entre os assuntos que estão neste levantamento estão o descumprimento de prazo e também a negativa de cobertura de tratamentos de saúde. De Brasília, Daniela Almeida.